Jogador do Corinthians que virou astro de K-pop O Timão foi campeão do mundo em 2012 em cima do Chelsea, no Japão Mas se engana quem acha que a história do Corinthians com o continente asiático acaba por aí Hoje você vai conhecer a história de Xiong Yun, mais conhecido como Moods ou Luizinho Meu nome é Luizinho Eu sou corinthiano Você é corinthiano? O cantor morou durante dois anos em São Paulo e defendia o Corinthians na base O time do Corinthians, que trabalha com os meninos Ele era louco por futebol e praticava desde criança Por isso veio tentar a sorte no Brasil Entrei na internet e procurei países que poderiam me ajudar a perseguir esse sonho E o Brasil me chamou a atenção Depois disso, procurei instituições coreanas que auxiliam em programas de intercâmbio no Brasil Aí organizei todos os documentos e convenci os meus pais a me deixarem ir Mas embora estivesse longe de sua família, nunca deixava suas raízes Ele saia para cantar em karaokês por São Paulo Além de ouvir K-Pop todos os dias Era futebol de dia e música à noite Uma vida dividida entre defender o Corinthians e embarcar no mundo do entretenimento musical E sabe o motivo de hoje em dia vermos um astro de K-Pop com dois álbuns lançados E não um craque no time do Corinthians? Insultos! Curioso, não? Pois é, falavam que ele não sabia cantar E esse motivo irritava muito mais ele do que quando diziam que ele não sabia jogar futebol Será que se ele estivesse no futebol até hoje, seria ídolo no Brasil? Pelo menos o time que ele jogaria a gente já sabe Vai Corinthians!